Dia 2 de fevereiro Dia de festa do mar Vou levar o meu presente Pra saudar e rebanjar O dia 2 de fevereiro Dia de festa do mar Vou levar o meu presente Pra saudar e rebanjar O dia 2 de fevereiro Dia de festa do mar Vou levar o meu presente Pra saudar e rebanjar Ao oferecer Ao oferecer Você é rebanjar Ao oferecer Ao melhor Eu vou fazer o meu presente Ao oferecer Ao oferecer Ao oferecer Ao do O meu filho de rata Dia 2 de fevereiro Dia 2 de fevereiro Dia de festa do mar Vou levar o meu presente Pra saudar e rebanjar O dia 2 de fevereiro Dia 2 de fevereiro Dia de festa do mar Dia 2 de fevereiro Eu vou levar o meu presente A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL